Alô, alô, senhores e senhores, como é com vocês? Eu sou o Rodrigo e hoje eu estou trazendo um jogo que é lançamento tanto no iOS quanto nos consoles de mesa também. É o Injustice Gods Among Us, que é um jogo de luta, claro, que traz os personagens da DC naquele estilão meio Mortal Kombat. Só que me parece que não é o caso aqui no iOS. Aqui no iOS eles optaram por uma jogabilidade meio Infinity Blade, que é aquele jogo de espada, né? Que você vai com aqueles guerreiros medievais e lutar contra os gigantes lá. Vamos apertar em jogar aqui. E vocês estão vendo que eu já passei da primeira parte, que era apenas um tutorial, e vou entrar na primeira batalha. Eu não lutei nenhuma batalha de fato ainda. Então eu entrei aqui na primeira. E você vê que você pode escolher sua equipe aqui, ó. Minha equipe atual tem esses carinhas que aparecem nas cartas. Beleza, eu vou em lutar. Essa é exatamente a primeira batalha do jogo. E vocês vão ver que ele tem gráficos bem interessantes. Mas, como eu já falei, a jogabilidade difere um pouco dos consoles. Porque aqui você simplesmente passa os dedos na tela. Você toca, você dá um soco, ó. Eu sou esse aqui que dá à esquerda. E se você passar o dedo pra um lado e pro outro, você vai efetuando as sequências aí, ó. E aqui embaixo tem os especiais, ó. Vocês viram que eu apertei um especial. Eu acionei um especial e tinha que ter tocado várias vezes em um botão que apareceu na tela. Mas não apertei, por isso me dei mal. Ele já ativou mais um outro especial aqui, ó. E se eu quiser trocar de personagem, vocês veem que tem essa telinha aqui na esquerda. E aí eu selecionei o flash aqui agora, ó. E estou lutando com o flash. Vamos ver o especial. Ó, tem que ser rápido. Ele foi malandro e defendeu. Então você vê que é um jogo de reflexos rápidos. Inclusive, talvez, às vezes, não combine muito com eu ficar falando ao mesmo tempo em que jogo. Porque se você demorar, você perde o timing do golpe. Tem que trocar de personagem aqui. Caraca, perdi, ó. Ele veio o primeiro knockout. Eu coloquei bem pra baixo agora, vocês viram, né? E o especial deu certo. Ele é um pouco menos técnico, vamos dizer assim, do que o Infinity Blade, na minha opinião. Porque não tem muito aquela coisa da esquiva, né? É mais a velocidade mesmo de você dar os golpes. Vocês viram que eu consegui ganhar aqui a primeira luta. Os números de dano podem ser ativados ou desativados nas opções. Quer desativar os números de dano agora? Não, não vou botar cancelar. Por mim, fica assim mesmo. Ó, ganhei níveis de experiência aqui. O bacana desse jogo é que ele tá disponível de forma totalmente gratuita no iOS. E imagino que pra Android também. Ó, deixa eu ver aqui em equipe. E parece que à medida que você vai evoluindo, você vai avançando, Você vai habilitando outros caras também que você pode utilizar. Vocês viram que aqui embaixo tem o Asa Noturna, que eu não estou utilizando por enquanto. Na verdade eu não conheço. Eu conheço bem menos a galera da DC do que a da Marvel. Tenho que admitir. Ó, agora eu passei pra segunda. Como se fosse uma espécie de torre do Mortal Kombat, né? Batalha 2, nível 1 de 10. É uma coisa bem direta mesmo. Não tem muita firula aqui. Você tem que ir pegando quem vai aparecendo e detonando. Sem muita conversa. Eu imagino que ele esteja disponível pra Android também. Embora não tenha certeza absoluta. Eu não fui muito específico. Mas se você só tocar na tela ele dá golpes rápidos. E se você der swipes um lado e pro outro ele dá golpes mais poderosos. E se você tocar com dois dedos na tela ele defende. Mas a defesa não tira totalmente o dano. Ela só... É parcial, né? Ela só ajuda você a perder menos life. Ó, vamos ter que tocar aqui bem rápido pra encher. Realmente esse especial aqui do Lanterna Verde não combina com falatória não. Porque tem que ser bem esperto. Tô tentando soltar aqui e não consigo, ó. Caraca, solta. Pronto, agora soltei eu acho. Mas ela defendeu, maldita. Caramba, que coisa enorme essa aqui na minha frente. E aí, como vocês veem, não tem aquele estilo Mortal Kombat, né? Não tem nada a ver com Mortal Kombat aqui. Vamos encher. Caraca, não consegui encher. Mas ainda assim, nocautei. Vamos trocar aqui. Claro que mais pra frente, nos níveis mais focados, isso aqui vai ficar mais difícil. Com certeza, você vai ter que ter mais reflexo, né? Não vai poder ficar marcando bobeira como eu fiz, ó. Cada um tem sua característica. Esses aqui são mais fáceis de soltar que o do Flash, né? Eles só pedem que você dê uns swipes pra cima. Pra... Soltar os golpes. Subir de nível mais uma vez. Que beleza, ó. Tem ganhando uma pontuação aqui embaixo. Magavilha. Passei agora aqui pra terceiro, ó. Tem um ciborgue e mais um lanterna verde. Às vezes, eu acho que poderia ser um pouco mais variado. Mas tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. É só os personagens mesmo da DC. Começar. Vou começar dando golpes rápidos aqui. Quando você dá muitos golpes rápidos, ele dá a oportunidade de você dar uma espécie de finalização, ó. Que arrasta o dedo pra baixo, aí ele finaliza. Mais uma vez, tem que ser rápido, né? Não pode demorar muito. Aperta aqui. Quase consegui encher tudo agora. Ó, não botei pra cima, ó. Quando você dá alguns, ele sempre vai aparecer essa finalização que é... Quando você derruba o cara no chão. Vou dar pro flash. Você viu que eu não estou defendendo, né? Mas é uma coisa que você pode fazer e que... Imagino que em algum momento vai ser importante. Droga. Agora sim eu poderia ter defendido porque ele cantou o que ele ia dar. Ele cantou o golpe que ele ia dar. Detonei geral. Talvez a defesa eles pudessem ter colocado Em um tipo diferente de comando. Porque a defesa tem que apertar com dois dedos na tela. É um negócio que vai meio que ao contrário do instinto que você tem quando você está lutando. Classificar Injustice? Não, não vou classificar agora não. Obrigado. Ó, uma nova carta foi adicionada à sua coleção. Ele adicionou a Mulher Gato. Vou avançar aqui. E vou dar uma olhada lá na equipe. Olha, completei essa batalha. É a batalha inicial. Confirmar. E agora eu tenho mais outra, ó. Já tenho dois cenários completos. O primeiro, como eu falei, é só o tutorial. Vamos... O primeiro, a primeira luta desse segundo cenário aqui também. Principalmente para eu poder colocar a Mulher Gato na equipe. É, tirei o Lanterna Verde. Tem aquele especial que não me agradou muito. E coloquei a Mulher Gato. Olha aí, o uniforme do Flash no carregamento. É realmente o primeiro contato que eu estou tendo. Eu só tenho ouvido falar dele. É interessante, né? Nada... Não, nada demais. É realmente um título bem diferente do... Da versão pra console. Uma proposta totalmente casual mesmo de... Assim... Pra você ficar passando tempo. Consegui dar sequência aqui. Eu tava calado pra tentar dar sequência. O especial dela também é de... Dar um swipe pra direita. Ela arranhou... A cidadã inteira. Caramba, agora eu levei uma surrinha legal. Tem que passar várias vezes pra ele dar esse... Esse bicudão pra baixo. Vamos rebocar agora, queridinha. Consegui. Agora vamos tentar dar um especial aqui. Ui, ah! Caramba, eu... Bobeei e não dei a finalização. Agora sim. Vitória. Um subido de nível. E é isso aí, galera. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Pelo menos nesse vídeo. Me digam o que vocês acharam do Injustice aí. Deixando bem claro que, como eu tinha falado, Essa é a versão pra iOS. É a versão pra... Móvel, né? Plataformas Móveis. Imagino que vai estar disponível pra Android também. Ela tá gratuita e tem essa jogabilidade... Bem mais descompromissada, por assim dizer. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. E se é o primeiro vídeo que vocês estão vendo no meu canal, Clique em inscrever-se. Porque vocês vão acompanhar meus próximos envios aqui no YouTube. E eu aproveito pra convidá-los a me acompanhar nas redes sociais. Tanto Twitter quanto Facebook. Elas estão aí na descrição do vídeo, embaixo. E vou ficando por aqui. Deixo um abração pra vocês. Falou. Olha o super-homem aí. Tchau. Tchau. Tchau.